E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente da Matheus Planet E tamo aqui pra fazer o que? Pra continuar o Liga Massa? Pra continuar o Rumo Estrelato? Não Hoje a gente tá pra reagir ao novo trailer que saiu do E-Football 2022 É... que, né, não é mais PES E agora é um trailer de gameplay, pelo que eu entendi Eu ainda não assisti, o trailer saiu hoje E já tinha um papo porrada de gente mexendo o saco Ai, reage ao trailer, reage ao trailer Calma, eu vou reagir, tá ligado? Esse vídeo aqui vai sair... Vai sair hoje ainda, hoje é dia 26 Hoje, inclusive, é aniversário da minha mamãe Então, um beijo, parabéns pra você Muitos anos de vida, eu já mandei mensagem pra minha mamãe Tá ligado? Eu te amo, viu mãe? Então é isso, mandem parabéns pra minha mãe nos comentários Não tem nada a ver com o vídeo, mas enfim A gente vai reagir a esse trailer Eu tô com o chroma key normalmente, vídeo de rect aqui no canal Não tem chroma key, mas eu já tava gravando Outras coisas aqui, então bora lá, certo? Eu já falei um montão, enfim, cara, o trailer Provavelmente vai estar em inglês, o que eu consegui traduzir Pra vocês, eu traduzo, a gente vai conversando sobre E aí é aquele esquema, né, padrão Vou parando, comentando algumas coisas E vamos ver o que tem de legal nesse trailer Primeiro que eu já vou começar baixando um pouco aqui o áudio Que normalmente esse trailer tem um áudio alto pra cacete Então vamos lá Espero que me surpreenda Ah! Antes de começar, gostaria de lembrar um bagulho Muita gente me xingou pra caramba Nos comentários do outro Outro reagindo que eu fiz Ah, o cara falando bem Eu achei legal aquele trailer, de verdade Dane-se se o resto do pessoal achou ruim Tô cagando Se o resto do pessoal achou ruim Eu achei legal E eu falei que ia ter Roma Estrelato e Master Liga naquele vídeo Antes de eu saber Porque eles não iam tirar E realmente vai ter Vai sair lá pra março, tá ligado? Vale o disclaimer aí Muita gente não acompanhou o que eu tinha comentado naquele vídeo Lá nos comentários mesmo Então é isso Vai ter Roma Estrelato, vai ter Liga Master Mudaram de nome os modos, mas vai ter Enfim, é isso Bora lá Tem play aí, né? Bora E futebol Bora? O que que foi? O que que tava escrito ali? Tá, o game com novas mudanças, né? Novas funções com e sem a bola Tá, beleza Padrão, é o que eu esperava Introdução à nova repaginada Calma aí, ó Tá, entendi bosta nenhuma que tá escrito aí Tá, física Controle de bola, não sei o que A coisa mais bonita O futebol mais bonito de se assistir Os plays Ah, tá Um bagulho mais parecido com o futebol real Controlando o toque da bola O toque de bola, né? Olha só Essa gameplay que mostrou ali Onde tava mostrando o NES Tá bem de pertinho ali, né? É... Parecia um pouco Mecânico pra caramba, tá ligado? Eu não senti muita fluidez Ali naquela parte Quando mudou pro... Pro Ansofate Eu senti um pouco Né? Mais leve Eu não sei Se São momentos diferentes Se aquela parte do NES É uma gameplay Muito Alfa Se a do Ansofate Tá mais polida Não sei É isso Eu acredito O cara acredita aí Que o mais importante A coisa mais importante Num duelo Tá É o show E se manter calmo Alguma coisa assim Sei lá também, cara É isso aí Trick De... De defesa Olha lá Tá parecendo Um mecânico Parece... O Neymar tá parecendo Um robô, mano A cara do... Não Volta aqui A cara do Neymar Isso aí é... Mas isso aí é Pés 2021 Eu tava... Eu gravei uma gameplay agora Que teve uma parte Que deu foco no Sarah O Sarah tava assim, ó Eu tô assistindo isso aqui em HD? Pelo amor de Deus Não é possível Eu tô... 1080 Ó Ó a cara do Neymar Ó a cara do Neymar Será que eu consigo? Será que eu consigo? Olha a cara do Neymar, mano Expressão facial zero Steel... É... Roubando a bola E criando chances Ah Ó, tá vendo? Essa... Essa gameplay a gente tá mostrando Com os times normal Tipo o Barcelona contra o Bayern Pareceu mais fluido Agora quando tá Aquela gameplay Que o Neymar tá usando O uniforme do EFootball E o Iniesta É uma gameplay esquisita Estrela Será que aquela gameplay A gente tem o Neymar E o Iniesta Será que é a gameplay Que vai ter no celular? Porque esse jogo tá valendo Que pode ser Que pode ser que o... Esse novo jogo do PES Rodem... Não é que ele rode em duas Engine diferente Entre aspas Ele vai rodar na Unreal Mas parece que vai ter Algumas diferenças Em alguns... Tá ligado? Ele não vai rodar igualzinho Em todo lugar Então pode ser que aquela gameplay Do Neymar e do Iniesta Seja sei lá A gameplay do Mobile E aí essa gameplay Que tá mostrando os times Seja a gameplay Sei lá Do Playstation Não sei Físicas de batalha Isso aí é... É tipo força Agilidade Esse bagulho O defensor... Não Tá Olha lá O defensor Ele tem mais força Você viu? Olha lá Fez a parede aqui Aqui não, irmão Segura sua onda Performa Sharp Kick O que é Sharp Kick? Sharp Kick é o que? Aquele chute fatiado? Deve ser É... Pronto Alguma coisa Num update futuro aí Inclusive Bela da fatiada Do Gerard Piquet Olha a bola Olha como vai Essa gameplay aí Tá estranha, cara Olha as sombras Mano Esse gráfico aí Tá esquisito, mano Parece que a bola Não tá nem encostando No chão Não, vocês viram? Olha aqui Não, isso aqui Não, isso aqui é Mobile Olha, não Se liga o FOV E a diferença? Olha, olha aqui Presta atenção Nessa gameplay aqui Olha a distância A câmera O FOV Como tá aberto A sombra da bola No gramado Como a bola Você viu a bola Dando a quicadinha No gramado ali? Com o Piquet? Ó, ó a bola Ó a bola Você viu a bola Dando a quicadinha? Beleza Presta atenção nisso Agora aqui Olha, olha Olha o resto O que que é isso? Isso aí é no celular, cara Não é possível Incontáveis horas No quê? Eles perderam várias horas aí Estudando Como fazer um a um Parecer com o futebol real Né? Como, né? O X1 ali O cara defensor contra o atacante aí Vários fatores Foram levados Né? Foram colocados em conta Como a velocidade de jogador Não sei o quê Tá Naturalidade É o fato que o Iniesta e o Piquet Né? Ajudaram a A melhorar O Piquet ali Ele tinha acabado de acordar Team play style Como o time joga É uma parte vital do futebol Aí a forma como a inteligência artificial vai controlar Os players sem a bola foi remodelada, né? Foi refeita Foi repaginada Então quer dizer que o quê? Vai ser introduzido nesse jogo A forma como realmente o time joga Então quando você jogar com o Bayern de Munique Tu jogar com o Real Madrid Tu jogar com Sei lá Com o PSG Você jogar Você vai sentir Você vai Você vai assistir a Champions League de tarde E de noite você vai falar assim Pô, vou jogar com o PSG Que eu vi os caras jogando Os caras jogam desse jeito Aí tu vai entrar no eFootball E tu vai jogar com o PSG E você vai falar assim Caraca, joga igualzinho a vida real Supostamente eles querem Colocar isso dentro do jogo Pelo que eu tô entendendo Ô, se tiver esse negócio aí do vestiário Vai ser da hora, mano Olha esse bagulho Mas Ô Tá maneiro isso aqui, hein? Tá massa Isso aqui eu falei Desde o outro jogo Eu quero Eu quero dar um disclaimer Do que eu falei no outro jogo Que eu falei assim Que eu tinha elogiado o gráfico do jogo Tá Muitos pontos Eu achei legal mesmo E o negócio que é o seguinte, cara Gráfico não é só face do jogador Não é só você olhar e falar assim Caraca, como o Messi tá igual O gráfico não é só isso É o todo É a ambientação É a forma como O jogo te entrega Uma imersão Naquele mundo É você se sentir parte Daquele universo Não adianta nada O Neymar ser igualzinho Se o gramado for esquisito Se não tiver Né Ó Você aqui Você olha aqui Pô É o ambiente do vestiário Você olha e fala assim Caraca Da hora Isso faz parte do ambiente Isso faz parte do gráfico Né O ambiente de chuva Uma poça no meio do campo Tá nevando Formou lá Um bloquinho de gelo Ali Perto ali do Né Das partes onde é menos usada No 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 jogo Que passa menos jogador Então tudo isso faz parte Né Do gráfico Não é só a face do jogador Cara Vocês tem que entender isso É um geral Por isso que eu gostei Essa parte aí Se tiver esse negócio do vestiário Né Esse momento A entrada de campo Diferenciada Né O ambiente O Como é que é O horário dinâmico O jogo começar de tarde De ir passando a hora Conforme tu vai jogando Tá ligado Tudo isso é importante Tudo isso faz parte Pro jogo ser Ter um gráfico legal Porque não adianta nada Ter a face bonita do Neymar E o resto de ser tudo cagado Se a grama ser horrível Parecer só uma foto O vestiário ser genérico Pra todos os times Do que adianta o Neymar ser parecido Entendeu? Então é isso Tá aí Olha lá Massa Massa Da hora Olha lá A entrada de campo Diferenciada Legal É isso Cara Eu gosto disso Gosto de coisa diferente Maneiro Legal Olha aí Ah Isso aí é quando você Tá só assistindo O time jogar Olha o cara sozinho Lá Olha O cara sozinho Lá Toma Kick counter Counter do Coisa Caraca Saiu uma linha de 3 Sozinho ali Calma Que eu não entendi Essa jogada aqui Olha os 3 caras Saíram na linha de 3 Pra counterar As águas Dos malucos Pô Mas macetaram mesmo Long ball Esse Esse long Ó Olha o Alba Meang Já abriu pro cara ali O outro cara já saiu Livrinho lá Esse long ball No PES 2021 Na minha opinião É bem ruim Não gosto No PES 2019 No PES 2019 No 2018 Era muito quebrado Eu usava muito Era muito quebrado Mas no 2021 É meio esquisito Pelo menos na minha opinião Posse de bola Ó os cara Triangulando Ó os cara Ó os cara Ó como dá Ó como dá Opção de jogo Ó um cara Livrinho lá Cês viram Long ball counter É pra counter Ó lá Os cara não consegue Dar long ball lá Ó lá Counteraram os cara Macetaram Ó ali Ó as linhas Ó as linhas de 3 Correndo Igualzinho Já era Perdeu irmão E já Ó lá Já vai armar o contra-ataque A new camera New camera Duel Essa câmera Tá essa câmera Ela dá um zoom E consegue capturar Todos os detalhes finos Do Né Tá Beleza É uma câmera Eles ficam inventando De fazer Ó Esse aí é no videogame Ó lá Esse aí no videogame Esse aí no mobile Ó lá Esse aí é mobile Ó lá Ó lá Mobile Mobile Total Total mobile Tem essa bolinha Debaixo dos caras Ó lá Beleza Legal A new motion Matching system Creator natural And fluido Play Movimento Tá Tá criando os movimentos Fluidos do jogador A bola também Tem um movimento Mais realista Agora Ela quica direitinho No chão agora Ó Ó Ó Isso aqui Isso aqui meio que Tipo assim Não que já tenha No peso Mas mais ou menos Tem já isso Ó A ação nunca para Durante as partidas Então a bola saiu Você viu que o cara Ele foi lá pegar a bola Ele levantou a bola Pra ele poder colocar a bola Em jogo de novo Tá Isso é Isso é legal Ó lá Eita Você viu Tem gandula Ó gandula Toma Bora irmão Pra jogo Ó legal Mano Ó lá Pegou Ó Pegou os caras Se organizando ainda Isso Isso muda Isso muda o jeito de jogar Parece coisa besta Parece Parece coisa muito besta Mas isso muda o jeito de jogar Porque Se tu tá no ataque Sei lá E Tu pegou um lateral E tu pega a bola Pra você cobrar rapidão o lateral Você pode quebrar A defesa do adversário Mano Isso é muito Isso é muito sério Muda o jeito de jogar Que nem esse tiro de meta Que o cara O gandula Devolveu a bola rapidão Se tu conseguir soltar a bola Pro seu atacante Que ele tá lá na frente A zaga do cara Tá voltando ainda Porque o time Tava no ataque A zaga tá voltando Se tu pega e joga Essa bola pro seu atacante Lá na frente Pode criar um contra-ataque Mortal Muda o jeito de jogar Muda o jogo É legal O eFootball Continua se envolvendo Muito com o feedback Vindo da comunidade Isso é mentira Isso aí é mentira Porque a Konami A Konami fala que escuta a gente Mas é tudo mentira Cara Se eles escutassem a gente Esse jogo tava Dez vezes melhor Eu não tô falando Desse Do eFootball Não Tô falando Da franquia Bez no geral Se a Konami escutasse Nós tava bem melhor A gente É Pra ficar de olho Pra gente continuar de olho Nos updates E no No roadmap De desenvolvimento Tô de olho Irmão Vamos Pô maneiro É isso É Beleza Deixa eu voltar Aqui Enfim Bacana Legal Mostrou bastante Coisa de gameplay É Essa Essa alternância Entre a gameplay Do mobile E a gameplay De console PC E tudo mais É isso Cara É isso que a gente viu aí Acho que os comentários Que eu podia fazer Todos eu já fiz Esse aí foi só um trailer De gameplay Então não é um game De revelação De 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 muita coisa É só isso Eu espero que Sei lá Teve algumas coisas aí Que já não Que ficaram mais claras Do que no outro No No outro No outro trailer A gameplay Em alguns momentos Não me agradou muito Ela pareceu meio mecânica Em outras Me pareceu já um pouco Mais fluida O gráfico Não sei se vai ser Aquele bagulho Estonteante Mas também não vai ser Um gráfico horrível Cara Tipo Pra mim O gráfico não tá horrível Eu vou falar isso E eu vou ser criticado de novo O gráfico tá ruim Matheus Porra Eu vou falar que tá Eu não achei que tá Eu achei que tá aceitável É porque vocês criaram Na cabeça de vocês Que ia vir gráfico Fotorrealista Os bagulhos Fora da casinha Na minha cabeça Ia vir isso Então pra mim Atendeu uma expectativa Tá ligado Então pra mim é isso O PES vai vir Vai ser isso aí E a gente vai ver O que vai ser Tá ligado Eu tô mais ansioso Pra poder testar Como é que vai funcionar O cross Plataforma Tá ligado Como é que vai ser jogado Do mobile com o PC Do mobile com o PS4 Do PS4 com o PC Enfim Eu tô ansioso Pra testar esses bagulhos Mas questão gráfica Eu acho que No geral Ambientação No todo Me agrada E de resto É isso O vídeo já ficou Com 21 minutos Então vocês não aguentam Mais ver minha cara Obrigado aí Né Por Você ter acompanhado isso aqui Me deixa sua opinião Aí nos comentários Fala aí Você concorda Com o que eu comentei Durante o trailer E é isso cara Depois eu vou assistir Esse trailer mais vezes Provavelmente eu faço Uns stories lá No meu Instagram Falando um pouco mais Analisando mais a fundo Esse trailer Já que foi né A primeira vez que eu assisti Dando a minha opinião Assim de cara De fato O que eu tava achando E é isso que eu achei Beleza Então é isso Obrigado aí E deixa sua opinião aí embaixo Vai lembrar Vai ter Master League Romance Relato sim Vai ser uma DLC paga Que vai sair lá pra março De 2022 Tá ligado É isso E tamo junto Eu sou Matheus E eu Fui